Música Tudo pronto aqui no Clube Atlético Aramação, o árbitro autoriza a bola rola Pra você ligado aqui na TV Aramação A partir de agora tem as emoções do torneio Dente de Leite 2015 Categoria sub-7, em campo a equipe do Alano Isenções contra o Colégio Singular Colégio Singular que está aí com o uniforme laranja Que tem à disposição hoje o Dudu com a 10 Camisa número 28, o Enzo Camisa número 16, o Enzo Correia 19 para Gui 23, o João Camisa número 14, o João Pedro E o 15, o João Vitor O camisa número 11 é o Paulinho 17, o Renato O 9 é o Samuel O 25, o Vicenzo O 29, o Vitor E o camisa número 1, o Luan A equipe do Alano Isenções tem à disposição o Felipe com a 28 Camisa número 6, a dúzia é o Gabriel Camisa 9, o Guga Camisa 10, o Lucas 17 para Pedro Henrique Camisa 19, Pedro Luiz O camisa número 14 é o Rafa O 23 é o Digo O 25 é o Vinícius E o camisa número 11, o Vini Além do 15, Gustavo Que subiu aí para ajudar O time sub-7 Arbitragem no jogo fica por conta do Jorge e do Rubinho Comecinho de jogo aqui No Clube Atlético Aramaçã Alano Isenções e Colégio Singular Para comentar esse jogo está aqui Eduardo Bianchi Bianchi é a categoria sub-7 Alano Isenções contra o Colégio Singular Nesta fria manhã de domingo aqui no Clube Atlético Aramaçã Olá Anderson, olá amigos da TV Aramaçã Pedir para o Guilherme mostrar o naipe do camisa número 3 O Bisnaga, primeiro que tem um apelido sensacional Vamos lá com o Mairestir, o ataque do time do Singular A bola bateu na trave, entrou Gol do Colégio Singular A vibração O bate-rebate, a bola sobrou lá dentro da área O João Vitor foi lá, colocou para dentro Vibra demais o camisa 15 do time Singular Comecinho de jogo, na marca de 2 minutos do primeiro tempo O Singular abre o placar Bianchi Abre o placar, não deu tempo nem do meu primeiro comentário E estava muito bem colocado João Vitor Dalmolin Decanini Camisa número 15 Bateu para o gol Olha, aquela trave deu uma mexida O pai do goleirão ali do Alano Isenções Estava ali mexendo na trave Mas enfim, a bola tocou na trave Entrou 1x0 logo no comecinho E agora a gente pode mostrar O nosso grande Guilherme Vai pegar ali o Bisnaga Giovanni Vano Lacava Silva Apelido de Bisnaga Ele está ali com uma toquinha amarela Mas jogando de calça, o calção é enorme Um barato o Bisnaga Olha ele aí Aí o Bisnaga O Bisnaga que há pouco jogou na categoria Fraldinha Subiu aí para o Dente de Leite E tem muito estilo e está lá dentro da área Um apelido sensacional E o estilo acompanha o apelido A toca amarela Não há quem não repare Aí desce o singular Bola do lado esquerdo Vem descendo para o campo de ataque O João Ele tenta levar para a linha de fundo A bola Saiu com muita força Acaba saindo pela linha de fundo O jogador do Alano Isenções está caído E falando da situação das duas equipes Alano Isenções Está na terceira colocação Dez pontos Em sete jogos Venceu cinco E perdeu duas Então faz uma boa campanha O time de preto do Alano Isenções Enquanto que o singular Está na quinta colocação Com sete pontos E o levantamento vem Muita gente ali na primeira trave do Alano Chegou para afastar A bola ainda sobra Mateu cruzado A bola sobrou lá dentro da área Vem o chute Afastou ali a zaga do Alano Ainda está no bate-rebate Olha quanta gente em volta da bola Coitado do goleiro Não deve estar nem sabendo Onde está a bola O Isnaga tentou ali o corte Chegou ali para afastar A zaga do Alano Isenções Caíram dois jogadores Lá dentro da área E o jogo segue Vem descendo o Alano Vem na velocidade Tem opção de passe Aqui do lado direito Gustavo pedia a bola Mas não recebeu A bola sobra no alto Gustavo vem em briga A bola afastada pela linha lateral Olha Anderson Eu gostaria muito Que tivesse um jogador Com o nome de Elano Jogando nessa equipe do Alano Seria um trava-línguas Para você espetacular Por sorte não temos Elano do Alano Alano no Elano Não Olha lá Vem o Alano Alano Não Elano Aí o Gustavo Chegou bem ali para roubar a bola Sai de contra-ataque O Enzo Correia Eu acho que eu te compliquei um pouco Agora eu vou ficar chamando de Elano O Alano Mas é o Alano Mas é o Alano Isenções Bola sobra aí no meio campo Gustavo vem Faz a parede Passe mais a frente Chegou batendo Pela linha lateral A equipe Do Singular Vitão chegou batendo a bola Pela linha lateral Para a cobrança de arremesso O Guga Saiu mais uma vez Vem de novo o Guga Lá do direito de ataque Chegando a marca de 6 minutos Do primeiro tempo Aí o passe no meio Tentando chegar ainda O time do Alano Chegou para ali o Enzo Furou ali Caiu no chão O jogador do Alano O Enzo vem Briga pela bola Olha o Bisnaga pedindo Vem descendo o Enzo O Bisnaga está na frente Sozinho Opa Que isso Estou torcendo para o Bisnaga Fazer um gol aqui E de cabeça ainda De gol De gol Aí o Bisnaga está trocando Uma ideia ali Com o goleiro do Alano É deve estar pedindo ali Deixa eu passar um Eu te pago um refrigerante depois E o time do Singular Desce para o campo de ataque Com o Enzo Deu um tapa na frente Saiu do gol O goleiro A bola sobrou no Bisnaga E ainda tem Singular No campo de ataque Para o Bisnaga Aí faltou força para chutar Tiraram a bola da mão Do goleiro Bola sobra ainda Pertinho ali Da linha de fundo Aí vem o Bisnaga Ainda tem Singular No campo de ataque Bola sobra ali Do lado esquerdo Passe mais atrás Afastando ali A zaga Do Alano Vem em velocidade Gustavo perde no meio Tentou dar um tapa na frente Vai tentar ganhar na velocidade O Pedro Aí o Pigato caiu É falta em cima dele Descendo na velocidade O Pigato jogou na frente Foi derrubado Falta em cima dele Vamos chegando a marca De oito minutos Etapa primeira de jogo Tem na bola A equipe do Alano Isenções O Pigato Ele que sofreu a falta Para a cobrança de falta A equipe do Alano Isenções Vai armando a barreira O Luan Passamos da marca De oito minutos Aí vem o Pigato Bateu direto para o gol A bola Foi para fora Não houve desvio Só tiro de meta Que favorece a equipe Do Colégio Singular Que vai vencendo Por um a zero Gol do João Vitor Comecinho De jogo Bateu em cima do Guilherme Saiu pela linha lateral Vem o Guga Bola desviada Direto para fora O Alano tem mais Um arremesso Aí o Guga Vai ficar preso ali Tem um bolo de jogadores Do Singular Ninguém chutou a bola Chega ali na disputa Consegue botar a bola Pela linha lateral Arremesso favorece O Alano Isenções Brigava pela bola Indo o Guilherme Aí o Guga Joga a bola para fora O lateral favorece O Singular O Guga tocou de cabeça Se o Guilherme Puder mostrar Lá na área Do Alano Isenções O jogo está comendo solto Aqui O Guilherme vai Devagarzinho Mostrar lá O que o Bisnaga Está fazendo nesse momento Está trocando a maior ideia Ali com o companheiro Da sua equipe Mostrando O que está acontecendo Ali perto dele E o jogo comendo solto E os dois trocando A maior ideia Um barato Você sabe que isso pode ser Uma tática também Uma estratégia De repente a bola sobra ali E o Bisnaga Como quem não quer nada Vai e põe para dentro E como você bem viu O jogo do outro lado Está rolando O jogo não está parado não E o Bisnaga Está ali se divertindo Dentro da área Do Alano Isenções Bola desviada Pela linha de fundo É escanteio Chegamos à marca De 10 minutos Do primeiro tempo Escanteio para a equipe Do Alano Isenções Lá do direito De ataque A bola vai passando Por todo mundo Sobrou Olha o chute Gol Lucas É do Alano Isenções A marca é de 10 minutos Do primeiro tempo Escanteio cobrado Da direita Bola passou por todo mundo O Lucas estava atento Lá dentro da área Colocou para o fundo Do gol Empata o jogo Agora Um para o Alano Isenções Um para o Colégio Singular Chega ao empate O time do Alano Isenções Estava bem colocado O Lucas ali Dentro da área E como você destacou A bola passou por todo mundo Vacilou O time do Singular Essa bola não pode Cruzar desta maneira No escanteio E o Lucas Bateu Para empatar o jogo Anderson E aí o time do Singular Tenta descer Para o campo de ataque Chegou batendo a bola Pela linha lateral Arremesso favorece O Colégio Singular Levantamento Vem para o campo de ataque Chega para ali o Guga Fica aí no perde ganha Ela sobra com o Colégio Singular Olha o Bisnaga Sozinho lá dentro da área Vem carregando Desceu para o campo de ataque O Enzo Colocou Tentou colocar para o Bisnaga Lá dentro A bola acabou saindo Com muita força Direto pela linha de fundo E para a cobrança De tiro de meta A equipe do Alano Muita gente ali pertinho Da área Esperando A cobrança Desse tiro de meta Aí pegou mal na bola O Guga ainda conseguiu consertar Aí recebeu uma pancada ali Caiu Deu para ouvir o grito daqui Do Pigato O Pigato está caído no chão Finalzinho de primeiro tempo Reta final Dessa primeira etapa Nós vamos chegando A marca de 13 minutos Do primeiro tempo Um a um Um a um Parece que está tudo legal Com o Pigato Que é um dos bons destaques Um dos bons jogadores Dessa equipe do Alano Isenções Primeiro tempo Que o Singular Começou melhor Não atua Fez o gol Com seu camisa De número 15 O João Vitor Mas aos poucos O Alano Isenções Foi entrando na partida Muito por conta do Pigato É um jogador que tem muita velocidade Menino corre muito É difícil marcá-lo E aí O empate saiu Numa bola parada No escanteio cobrado E o Lucas empatou Um resultado justo até aqui Reta final Desse primeiro tempo Chegamos a marca de 13 minutos E meio Por enquanto Tudo empatado Um a um Para Alano Isenções E Singular O jogo está parado Ali no meio campo Está caído O Gabriel Gimenez E agora vem para a cobrança De infração A equipe do Alano Isenções Chamou a responsabilidade Ali o Guga Vai para a cobrança de falta Certinho ali Na linha de meio campo Aí vem descendo Alano Isenções Tentou uma pedalada Ali Não conseguiu Levar para cima Da marcação Estava atento no lance O Paulinho Vai batendo para o campo de ataque A bola sobrou O Gabriel faz o giro Leva para cima Na marcação Vai fazendo fila Fez bom passe Na frente Tentou ainda emendar A bola ainda sobra Com o Gabriel Chegou botando A bola não chegou A sair Ainda o Gabriel Tentou cruzamento A bola Fica ali com a zaga Do Singular Fez o breque Bem ainda tentando descer Para o campo de ataque O time do Alano Agora a bola saiu E o arremesso favorece O time do Singular Ali amarrando a chuteira O jogador do Alano Isenções Quando apita o árbitro Encerra o primeiro tempo Não está valendo Nada disso Agora sim Daqui a pouco tem o segundo Tempo Primeiro tempo Terminou empatado Um para o Alano Um para o Colégio Singular Daqui a pouco tem o segundo tempo Do torneio Dente de Leite 2015 Categoria Sub-7 TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã